Gente, qual foi o B.O. aqui, gente? Parou tudo! Eu nem configurei a câmera direito, mano. Ixi! Eu acho que é algum acidente. Com certeza. Aqui de uma parte pra lá, tá parado, mano. Ixi, qual que foi o B.O., gente? E eu sou curioso. Ixi, qual que foi o ônibus, mano? Tem um, dois, três ônibus parados ali, mano. Caraca, velho! O que aconteceu? Vixe, eu acho que foi um acidente mesmo. Nossa, mano, foi mesmo. Ah, bateu no poste. O poste caiu, velho. E aí, bateu no poste. Bateu no poste. Bateu no poste. E o pior é que os ônibus não conseguem passar, mano. Não conseguem entrar no bairro. Nossa, perdeu o controle, ó. Ixi, derrubou o poste. O pessoal tá tudo passando pela tua faixa. Ah, eu vou no embalo também, né? Na ciclofaixa, né? Ó, vai, 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 vai. Ó, ó. Arte. Bateu no poste, mano. E é o poste de energia. Ó, o perigo, velho. E a energia tá ligada, hein? Olha. Vai, vai. Pode ir. Agora não tem muito o que fazer, não. Agora tem que esperar a empresa de energia, mano, vir pra poder desligar a energia do poste, mano. Porque o poste, ele tá suspenso pela fiação, tá ligado? Aí tem que esperar a empresa de energia vir pra desligar a fiação. Aí viu o bombeiro, ergueu o poste pra poder tirar o carro. Aí depois a empresa de energia vai tirar o poste e trocar o poste. Rapaz, tô vendo que tá tudo parado. Fala, algo de errado não tá certo. Tchau, tchau.